Fiz uma casinha branca Lá no pé da serra Pra nós dois morar Fica perto da barranca Do rio Paraná O lugar é uma beleza Eu tenho certeza Você vai gostar Fiz uma capela bem Do lado da janela Pra nós dois rezar Quando for dia de festa Você veste o seu vestido de algodão Quebro meu chapéu na testa Para rematar as coisas do leilão Satisfeito vou levar Você de braço dado atrás da procissão Com o meu pé no riscado Com a flor do lado e o meu chapéu na mão Satisfeito vou levar Você de braço dado atrás da procissão Com o meu pé no riscado Com a flor do lado e o meu chapéu na mão E o meu pé no risco E o meu pé no risco Amém. 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 Gostou do vídeo? Dá um like. Compartilha com seus amigos e não se esquece de se inscrever aqui no nosso canal do YouTube. E ative as notificações. Até a próxima. Tchau. Tchau.